O filme da Barbie não é indicado para crianças, saiba o porquê. Barbie, o filme em live action dirigido por Greta Greene, com Margaret Robert, o papel da Barbie e Rayon Gosling como Ken, estreou hoje nos cinemas. Só que ao contrário do que possa parecer, o longa-metragem sobre a boneca da Matero não é indicado para crianças. Tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, o filme da Barbie é recomendado para maiores de 12 anos. É que a produção tem uma premissa voltada para o público adulto e se difere das animações protagonizadas pela boneca. No novo longa, depois de ser expulsa da Barbie Land por ter uma aparência menos do que perfeita, Barbie parte para o mundo humano e começa a fazer reflexões existenciais. No subtexto, o filme discute temas como padrões de beleza, machismo, patriarcado e os papéis de gênero na sociedade. O roteiro também brinca com o universo mágico em que a personagem principal está inserida. Por exemplo, tanto Barbie como Ken sabem que não tem genitada e tal característica rende piadas em diálogos já divulgados. Algumas cenas também têm linguagem adulta com o uso de palavrões. Então, vamos lá.